Bora fazer uma sequência de Ré menor aqui, Ré menor, Sol menor, Lá com sétima, beleza? Bora lá então. Ré menor, Lá com sétima, beleza? Bora lá. Ré menor, Lá com sétima, beleza? Ré menor, Lá com sétima, beleza? Ré menor, Lá com sétima, beleza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto